Não quero saber se papai sabe tudo E quem cortou a língua do criado mundo Não quero saber se na boca tem um céu Se a cabeça de repolho já chapéu Não quero saber se a cobra tá pernada Se a ilha tá madeira invernizada Não quero saber se a mesa forma bolha E se o porco tem rabo de sacarrolha Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber se a baleta em chafariz Quem apiou o machado e a cis Se a manga da camisa é borbão Se pé de vento usa sapatão Se o molho de chave é apimentado Se a cortina de ferro tem babado Não quero saber quem pisou no pé da pata E quem foi que invernizou a barata Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber quem pôs fogo no inferno Se no tempo de Adão usava terno Não quero saber quem deixou tatu a pé Se no pé de ar faz tem chulê Não quero saber se saci usa muleta Se a coruja vive fazendo careta Não quero saber se a carro usa perfume E quem pôs bateria no vagalume Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Não quero saber quem pintou o cavalo branco Se capanhoto tem motor de arranque Não quero saber se tijolo é rabadura E se a boca da noite tem dentadura Se a girafa usa colarinho E quem deixou o reino gordinho Se a prisão de ventre tem preso encarcerado Se o João de Parra é engenheiro formado Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira Agora vou te contar o que eu não quero saber Deixo isso pra lá, vem pra cá, vem a feira E aí